Valkyria, se o quadro for original, a nossa relação termina aqui. Nesta segunda, 2h45 da tarde, amor e intrigas. O senhor tá querendo dizer que é apenas uma falsificação? Valkyria escapa de mais uma armação. E às 13h45, vidas em jogo. Andréia se arrisca para salvar Lucas, mas pode pagar caro. Eles vão tentar matar a gente de novo? É que esse presidente não vai acabar, hein, Carlos? Não sei, meu amigo. Não perca as novelas da Record. Não perca a gente de novo.